Mas o que estava pensando é o querer poder, querer fazer as coisas e tal, e há outras necessidades religiosas, porque é o templo. O cenário da tentação era o templo. E uma coisa interessante também é que ele mexe com esses três botões. A vontade exagerada da carne, a concupiscência da carne, que leva, tentando fazer com que ele confiasse em si mesmo, para fazer aquelas pedras virarem pão. Depois a concupiscência dos olhos, viu toda aquela riqueza, aqueles reinos do mundo, todo o seu poder, querendo que o senhor confiasse em Satanás. Ele vai ter tudo isso depois, mas era como se, bom, não preciso passar pela cruz, já pego o prêmio agora. Agora, como fala lá em hebreus, ele estava de olho na cruz. Ele estava de olho na cruz, já estava pensando na cruz. Inclusive o assunto da conversa entre Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, quando você lê no Evangelho, diz assim, que eles conversavam acerca da morte de Jesus que iria acontecer na cruz. Era o assunto ali de Moisés e Elias, para você ver como era importante isso. E a outra coisa era justamente o orgulho, né, o orgulho da vida, ele poder mandar, ordenar que segurasse ele se ele lançasse do templo. Então são sempre três tentações, são sempre três cenários diferentes, isso pode acontecer conosco também, Satanás pode nos tentar no cenário do deserto, quando nós perdemos tudo, quando nós perdemos família, quando nós perdemos um relacionamento, quando nós ficamos vazios de qualquer coisa, ele pode nos tentar na carne. Aí vem as tentações da carne. Ele pode nos tentar também na busca por poder, nos desejos de ter poder, de ter dinheiro, de ter fama, qualquer coisa. Essa é a concupiscência dos olhos. E ele pode tentar também na soberba da vida, essa é a palavra. Na soberba da vida. Eu sou. Você sabe com quem você está falando? Uma vez no banco que eu trabalhava, um funcionário, lá tinha um diretor, chamava-se José Eduardo. Acho que até já é falecido. E aí um funcionário, um colega lá, ligou, pegou o telefone, tem aquelas listinhas, naquele tempo tinha uma listinha de papel, com todos os telefones, né? Aí ele viu lá José Eduardo, porque tinha um amigo José Eduardo dentro do banco. Então ele pegou o disco lá, no ramal, né? Aí atendeu o diretor. Falei, Zé, ô seu tranqueira, você não me ligou ontem, seu vagabundo? O que você está pensando, meu? O que é isso? Xingou, falou um monte de palavrão para o José Eduardo. Aí o diretor falou, escuta, amigo, você sabe com quem você está falando? Com o José Eduardo. É, mas com o José Eduardo, diretor. Aí ele respondeu, e o senhor sabe com quem o senhor está falando? Não? Ainda bem. Ele desligou. Então, a soberba da vida é que nos coloca nessa posição, de vez em quando, de querer dar uma carteirada, né? O senhor sabe com quem o senhor está falando? Aqui é o Mário Persona, e daí? E daí? Não faz diferença nenhuma. Mas então, voltando aqui, mais uma coisa interessante, é que nós vemos, nós já vimos a tentação, vemos que acontece a tentação do senhor em Mateus, né? Em Mateus, ele é tentado, ele é guiado pelo Espírito ao deserto. Vimos que em Marcos, ele é empurrado pelo Espírito para o deserto. Porque esse é o sentido da palavra no grego. É diferente de Mateus. Mateus, o senhor Jesus representa a sua realeza. A sua realeza. Ali, ele é apresentado como rei, rei dos judeus. Em Marcos, ele é apresentado como servo. O servo, você manda ele fazer o serviço. Faz aí o serviço. Você não leva ele pela mão ao deserto. Você fala, vai para o deserto. E é assim o sentido que está no Evangelho de Marcos. E já em Lucas, você o encaminha para o deserto, como faria um médico levando a pessoa para a sala de cirurgia, ou para a sala de exames. Então, são três ambientes diferentes. E agora, nós vamos ver como é que é a tentação no Evangelho de João. Vocês já viram como é que o senhor Jesus foi tentado no Evangelho de João? Não viram. Porque ele não é tentado no Evangelho de João. E por quê? Porque ali ele está no caráter de Deus. E Deus não pode ser tentado por ninguém. Percebe a diferença das coisas? Então, aqui em Mateus, ele vai para o deserto. Nos três casos, Mateus, Marcos e Lucas, ele vai para o deserto. Quarenta dias é onde ele passa nos três. Mas tem uma coisa, um detalhe interessante. Por exemplo, em Mateus fala que ele jejuou, né? Quarenta dias. E que ele teve fome. Em Lucas fala que ele não comeu nada os quarenta dias. Que é sinônimo de jejuar. E teve fome. Mas em Marcos não fala. Não fala nada dele não ter comido nada. E de ele ter sentido fome. Interessante, né? Eu não sei por quê. Eu não sei explicar isso. Mas deve ter também uma explicação. E nos três, ele é tentado por Satanás. Nos três, ele é tentado nessas três áreas. Tem uma lá que muda de lugar. Não lembro qual evangelho que é. Ela só troca de lugar na ordem da tentação. Mas uma coisa que tem de diferente no Evangelho de Marcos. É que havia bestas. Ele ficava em meio às bestas. Em meio aos animais selvagens do deserto. E isso nos faz pensar que os animais selvagens não tinham poder sobre ele. Porque ele ficou entre animais selvagens. Se a gente abrir lá em Marcos capítulo 1, nós vamos encontrar isso. Em Marcos capítulo 1, no versículo 13, versículo 12. Logo o Espírito o impeliu para o deserto. Percebe? Não é nada com muita educação, muito cuidado. O impeliu. Vai ao deserto. E aí fala no versículo 13. Ali esteve no deserto quarenta dias tentado por Satanás e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Interessante isso, né? Que vivia entre as feras e os anjos o serviam. Porque quando nós vamos aqui em Lucas, ele vai falar desse... Ele vai falar... Só que não fala dos anjos o servindo, né? Acho que o Mateus também não fala. Não me lembro agora. Mas parece que não fala também. Porque alguém perguntou algo para mim. Agora há pouco, inclusive. Ele ficou sem beber quarenta dias? Porque ele alegou que uma pessoa pode ficar sem comer quarenta dias, mas não sem beber. Aqui não diz. Aqui não diz. Eu acho que Moisés, se não estou enganado, Moisés não comeu nem bebeu. É isso? Me corrijam se eu estiver errado. Moisés não comeu e nem bebeu quarenta dias, né? É isso mesmo. E aqui em Jesus não fala se ele bebeu. Agora, não faz muita diferença, pelo menos eu acho, porque se Moisés, que não era Deus e homem, ficou quarenta dias e quarenta noites sem comer e sem beber, porque era uma situação ali que o Senhor criou aquilo para ele lá receber as tábuas da lei no monte, não faz grande diferença o fato de não mencionar Jesus bebendo. Se tinha animais ali em torno dele, se tinha anjos que o serviam, a gente pode admitir que talvez serviam de água, ou mesmo os animais deviam beber água em algum lugar ali no deserto. Porque o deserto, a gente tem uma ideia errada de deserto, né? Se você procurar fotos do deserto ali, mesmo o deserto do Sinai, você pega fotos, tem plantas, tem oásis, tem arbustos, tem uma série de coisas que a gente não é aquela areia, tipo o deserto do Saara, né? Que não tem nada, é só areia. Os desertos ali que falam na Palestina, eles têm alguma coisa lá. Tem animais, né? O animal não sobrevive. Se não tiver água, o animal não sobrevive. Se não tiver o mínimo de alguma coisa para comer, ele não sobrevive. Então, não sei, então, respondendo a dúvida que colocaram, se ele bebia água nesses 40 dias, eu realmente não sei. Mas, para mim, não faz muita diferença, minha fé não diminui, porque a Bíblia, nós lemos o que ela diz, e o que ela não diz, ela não diz, é porque Deus não quis dizer para nós. Ou, às vezes, ele quis dizer pela vacância, né? Pela falta daquela situação, ou daquele tipo de coisa.